Acorda! Está começando o programa Colégio Unifev na TV, bora lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o programa Colégio Unifev na TV com bastante novidades? Olha só, o mês passado foi comemorado o Dia da Árvore e os alunos do pré-2 e dos primeiros anos comemoraram a data com muito carinho. Olha só! Música 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 Hum, quanto abraço apertado! Ela merece, não é mesmo? É tão importante para nossas vidas. E olha a Beatriz Alves, comemorando o Dia da Primavera. Música Parabéns, Beatriz! E olha só, o professor de língua portuguesa, José Francisco, fez uma análise muito importante sobre o ensinar em época de pandemia. Olá! Eu sou José Francisco e sou professor de língua portuguesa para os sétimos, oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental 2. Quando começou a pandemia, talvez a grande preocupação era como atingir a essas crianças. Como que nós faríamos para conversar com elas e atingi-las da mesma maneira que nós conseguimos presencialmente. Música Como manter o interesse na aula através de uma tela, seja de computador, seja do celular. Além disso, muitos tiveram que lidar com problemas de ordem técnica, como o material, e bem equipado para você poder conversar com o teu aluno, para poder falar com ele. E aí, também manter o interesse desse aluno pela tua aula. Afinal, seria muito fácil para ele não estar prestando atenção devida. Então, o que eu tenho feito? Primeiramente, eu preparo a minha aula como se eu estivesse presencialmente com ele. E a partir de então, eu vou pensar em estratégias, em maneiras de atingir o meu aluno, conseguir a audiência dele da forma online. Então, o que eu utilizo? Para isso, eu lanço mão de postagens, de música, de vídeos, de brincadeiras. O tempo todo, tentando interagir com eles, falando com eles, me dirigindo diretamente a eles. Porque dessa forma, a gente consegue ter uma aprendizagem mais efetiva. E eu, como professor de língua portuguesa, eu tenho um cuidado muito pontual com relação à produção textual dos meus alunos. Então, sempre que eu os estimulo a produzirem textos, a falarem, eu sempre faço questão de poder ler esses textos. Então, eu sempre solicito que eles me encaminhem esses textos escritos, seja através de documentos digitados ou de fotografias dos textos manuscritos. Porque eu acho que isso é muito importante. Mas o mais fundamental mesmo, nesses momentos tão incertos de pandemia, é investir na afetividade. Eu sempre procuro manter com o meu aluno laços afetivos bastante estreitos. Porque eu penso que somente assim a gente vai conseguir manter o interesse e o atrativo. Não existe educação sem amor. Não existe pedagogia sem amor. Então, a didática, ela perpassa pelos laços afetivos. O aluno, quando ele sente uma afetividade pelo professor, ele está ali com o professor, mesmo que não esteja presencialmente. Então, desde quando começou a pandemia, eu busco investir muito na afetividade, sempre procurando saber como o meu aluno está, o que ele está sentindo, o que ele está passando. Porque todos nós estamos muito apreensivos. E, às vezes, o aluno, ele quer conversar um pouco antes da aula em si. Ele quer compartilhar algum conhecimento, ele quer compartilhar algum evento, algum acontecimento. Então, a função da escola também é acolher esse aluno, ouvir esse aluno. Porque quando você ouve, você acolhe, você estabelece laços afetivos. E é a partir desses laços que você consegue trabalhar melhor com o teu aluno, independentemente do contexto. Então, na pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Parabéns, alunos, parabéns, professores, por manterem com qualidade o ensino do Colégio Unifeb diante de tantas dificuldades. E olha, vamos falar de experiência agora? Os alunos dos quartos anos fizeram um trabalho de ciências para comprovar a resistência do ar. Olha, o tamanho do bichinho, hein? A gente enche a bexiga, o ar fica todo acumulado lá dentro, que sai pela boca e ela vai... Agora eu vou demontar. Fantástico, viu? E olha essa experiência que o aluno Gustavo, do quarto ano, realizou para explicar sobre a combustão. Gente, olha só esses registros dos alunos dos segundos anos trabalhando com bastões. E olha isso agora. Os alunos dos segundos anos, todos uniformes. Olha esse registro. É para matar a gente mesmo de saudade, não é? E o Pedro, do Pré 2, mandou para a gente um vídeo brincando com bolinha de sabão. Essa é uma atividade de iniciação da família silábica da letra B. Olá, 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 olá. Que legal! Que bacana, não é mesmo? Colocar na prática o que aprendeu em sala de aula não tem igual. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, é rapidinho. Fique com a gente. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa Colégio Unifed. Presta atenção nessa atividade, nessa aula interdisciplinar nacional que os alunos junto aos coordenadores e professores participaram para discutir sobre o planetário. Música 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 Eu sou o José Roberto, presidente da ABP e falo com vocês ao vivo de Natal no Rio Grande do Norte. Música Bom dia, eu sou a Dinah Moreira Allen dos Planetários de São Paulo. É um grande prazer e um privilégio passar esse tempinho aqui com vocês nessa sessão gigante de planetários que está sendo transmitido para todo o Brasil. Eu sei que muitos que frequentam os planetários estão com saudades e nós também estamos com saudades de estar lá na cúpula conversando com as pessoas sobre os mistérios do universo. Por isso, preparamos essa sessão e eu estou aqui na minha casa direto de São Paulo para juntos fazermos uma viagem espacial no maior estilo dos planetários. Mas primeiro vou fazer um convite. É um convite para hoje à noite. Como quase todos os planetários estão fechados, nós não podemos receber vocês nas nossas cúpulas. Mas que tal usar uma cúpula aberta a todos? Que é o céu real. É só olhar para cima. E nem precisa sair de casa. É só olhar pela janela, pela varanda, ir lá no terraço, no quintal de casa. E hoje, se vocês tiverem mais sorte do que quem está em São Paulo, que está muito nublado e chovendo desde ontem à tarde, se vocês tiverem sorte, se tiverem um céu aberto, vocês vão conseguir observar dois planetas, Júpiter e Saturno, e ainda a Lua. Hoje à noite, olhem na direção do pôr do Sol e sigam uma linha para o alto do céu. Vocês vão encontrar com muita facilidade a Lua. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir encontrar. Seguindo essa linha, vocês vão encontrar um ponto brilhante. Mas não é uma estrela, é o planeta Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Perto dele, não tão brilhante assim, vai estar o planeta Saturno. E se vocês estiverem com muita disposição e quiserem ficar acordados de madrugada, vocês ainda vão conseguir observar dois planetas. Marte, que vai nascer no comecinho da madrugada, e Vênus. Nós aqui do Colégio de FEV, professores e alunos, participamos de uma sessão virtual da Associação Brasileira dos Planetários, onde pudemos participar, juntamente com 20 mil outros do Brasil todo, a uma sessão virtual, para marcar essa data. Pois é importante para levar para os alunos o conhecimento que eles adquirem em sala de aula. Isso vem só a complementar seus conhecimentos, visto que eles aprenderam sobre formação, de planetas, de corpos celestes, sobre estações do ano, rotação, transação, conhecimentos que são aprendidos aqui. E é onde a gente pôde, num evento desse, mostrar para eles. Hoje, num período em que é meio complicado você levar esses alunos para fora, é importante trazer esse tipo de conhecimento para dentro da escola. Foi uma manhã muito legal, muito proveitosa, espero que tenha servido para todos. Um abraço, professor Jofreio, para todo mundo. O Colégio de FEV participou de um evento sobre os planetários, contando um pouquinho da história, da astronomia, falando um pouquinho sobre as estações do ano. Então, todos os alunos, do primeiro, segundo e terceiro colegial, participaram de um evento usando a plataforma Teams, que a Escola de FEV adotou como método de ensino. Então, nesse evento, os alunos tiveram a oportunidade de visualizar algumas situações do planetário, como que ele funciona, mostrando um pouquinho da história da astronomia, das estações do ano, das constelações. Então, foi um evento bem interessante, onde os professores participaram juntos, juntamente. Eu sou professor de física do Colégio de FEV, juntamente com o professor Jofreio. Então, nós, a coordenação e com alguns professores, abrimos uma sala no Teams, onde os alunos participaram desse evento, assistiram à apresentação e puderam tirar dúvidas sobre o sistema do planetário e tudo mais que envolve conceitos básicos da astronomia. Abraço! Agora, para conseguir acompanhar, perceber o movimento de revolução, uma forma é acompanhar as constelações. Em astronomia, a constelação é uma região do céu. Vocês estão vendo essas divisórias aqui? Essas áreas, cada área dessa aqui é uma região do céu, uma constelação. isso para a astronomia oficialmente, uma constelação na região do céu. E a gente pode pensar como se fossem os estados de um país. Por exemplo, o Brasil tem 26 estados, a Argentina tem 23, mas a Argentina tem província. E os Estados Unidos tem 50 estados. A gente, é claro, não ia deixar que essa pandemia atrapalhasse a nossa vontade de conversar sobre astronomia para o nosso público. Foi por isso que a Associação Brasileira de Planetários, ABP, resolveu produzir essa sessão virtual do planetário que vocês acabaram de assistir. Acho que valeu muito a pena, né? Eu gostei bastante. E vou deixar o professor Bruno dar uma palavrinha com vocês. Bruno, são seus. Então, tá, tá. Não, gente, o foco mesmo que eu gostaria lá que foi falado, que eu achei interessante para vocês, foi a questão das estações do ano, inclinação da Terra. Acho que foi um dos principais, porque é o que eu falei para vocês, de ter muito cobrado em vestibular. É onde a gente trabalha um pouco da física. E da questão da astronomia em si, Eles falaram um pouquinho das constelações. Bem interessante. Eles poderiam até falar um pouquinho mais de história, né? Que a gente gosta muito. Mas isso aí a gente deixa até para outra oportunidade. Vou ver se eu acho alguma coisa para a gente conversar no futuro sobre isso. E da questão do... Só para fechar também que eles falaram, o programa chama Estelarium. É o S-T-E-L-L-A-I-R-U-N. Depois eu coloco ele no... No grupo de vocês. É um programa bem antigo. Eu já usava ele há muito tempo. E ainda ele se mantém como um dos melhores. Você escolhe o dia, a localização. Você escolhe todas as funções que você quer para observar o céu. E é interessante, é bem legal de se ver. Então vale a pena quem gostar um pouquinho da área de astronomia tem esse, que é de computador. E para celular tem bastante programas legais que eles já pegam a própria câmera do celular e eles sincronizam a sua visão da câmera com o céu. Aí vocês conseguem ver as constelações, os planetas, conseguem observar. Bem legal isso. Ela fez uma referência que eu acho muito interessante para nós, não é? Que estamos imersos em conceitos científicos de um ponto de vista ocidental, não é? Ela deu uma perspectiva que hoje a gente poderia dizer dentro das ciências humanas e dos estudos da cultura que é uma perspectiva não eurocêntrica, não é? Ela deu a perspectiva de um olhar para o céu e a criação de vislumbrar imagens e a criação de narrativas com essas imagens a partir de perspectivas culturais muito próprias, não é? É claro que determinadas etnias indígenas ou determinadas etnias tribais não vão ver a constelação de Centauro, por exemplo, não vão ver esse repertório de imagens que são um repertório de imagens nossos, não é? Ocidentais, herdeiros da mitologia grega, não é? Estudamos na escola, esse tempo de histórias, não é? Mas outros povos que não têm esse repertório cultural têm um olhar para o mesmo fenômeno, para a mesma evidência, um olhar diferente, não é? E a gente, aproveitando em redação, então, isso aí a gente lida com o equilíbrio entre evidência e argumentação, não é? A nossa argumentação a partir das mesmas evidências ou as nossas teses a partir das mesmas evidências, dos mesmos fenômenos, se formam a partir de um repertório cultural que a gente precisa deter previamente. E dependendo do maior ou menor repertório cultural, vai ser maior ou menor o nosso desempenho nas nossas tarefas e na nossa observação sobre a vida. Isso aí que você está falando, Pabllo, tem a ver com aquelas ideias que a gente brinca, quando a gente olha para o céu e fala assim, né? Que de forma tem aquela nuvem e tal. Então, essas coisas que a gente fala de observar, porque a gente dá aula, fala para os meninos a parte técnica, é bacana isso daí. Só que eu, particularmente, eu acho mais bacana a gente contar histórias. Eu acho que a gente deveria contar histórias para os meninos. Então, eu falo assim, tem os pesquisadores, eles têm o seu conhecimento científico e tal, mas se a gente um dia pudesse parar com os meninos e falar, olha, vamos contar a história da mitologia, que é uma coisa que é bacana, que os camaradas e entretém muito mais. Porque depois você vai falar para eles, aqueles pontinhos brilhantes, pode até ser isso, mas por que que isso tem essa forma? Então, vem desse pessoal todo. É claro que, dependendo da sua cultura, ele não vai ver, né? como você falou, ou tal coisa, mas ele vai ver na cultura dele alguma coisa. E seria importante a gente pegar esses meninos um dia, passar essa parte. Por isso que eu acho que a aula, a aula, quando a gente fala, interdisciplinar, dá para a gente colocar física, dá para colocar história, dá para a gente brincar de falar um monte de coisa. E, pouco tempo, passa-se uma ideia para eles com um pouco de parte técnica, mas eu acho que a parte técnica, em toda a área vai ter, na geografia eles vão ter estações do ano, na física a gente vai falar a fase da lua, mas é legal essa parte da história, eu acho que seria bacana a gente poder brincar de falar isso para eles. Um dia, se a gente puder, nós podíamos marcar um encontro para essas coisas. Estou levantada, tem uma pergunta, Aila. Aila, cadê? Ah, sim. Oi. Pode falar. Sexta-feira passada, à noite, eu me confundi, não sei se era estrelas, eu não sei se era meteor, se era estrelacadente, mas passando, acho que era umas cinco estrelas, só com fogo, sabe, com cauda, tal. Porque é uma série de satélites, acho que são coisas de 30 satélites, 20 satélites, como se fosse um trem passando, vários subindo um atrás do outro, e, assim, já tem vários, já tem mais, acho que, brincar, já tem mais de 100 satélites desse já, que é uma, é um projeto da SpaceX, do Elon Musk, de oferecer internet de alta qualidade para o mundo todo. Tem outra? A vontade, Marilu. Por exemplo, todas as constelações, logicamente, são compostas de várias estrelas. E se, um dia, uma estrela, ela morrer, e ela acabar explodindo e ela parar de fazer parte da constelação, como que resolve isso? Aí não resolve. É, aí não resolve. Mas, até, assim, possivelmente, algumas das constelações já perderam suas estrelas, já. E aquela ideia da viagem da luz, algumas estrelas estão a milhões de anos de distância da Terra, então, às vezes, possivelmente, algumas dessas estrelas já podem ter morrido já e a gente ainda está recebendo a luz dela e vai receber ainda durante anos. a luz. Valeu, gente. Esperar o padre tirar foto, eu prometo. Espera lá. Está indo, está indo. Um, dois, e já. Aí. Aí, muito bem. Valeu, viu? Obrigado. Beijo. 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 Valeu. Tchau. Ótimo. Fantástico, não é mesmo? O Colégio Unifeb tem o diferencial. Vem pra cá. E agora, nós vamos terminar o programa Colégio Unifeb na TV, mas nós voltamos na semana que vem com outras novidades. Eu conto com vocês. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.